. . . . Ó lá! Daqui a pouco, que vai ter o desafio na sinuca, lá na mansão. Fechado. O advogadinho desse cara aí, pai. Olha como é que eu correria deles aí. E aí, pai? Que dia que você vai na mansão, rapaz? Então, vou ir lá e vou tomar um prateiro. Explica pra galera quem tu é e alguns dois hits que tu fez aí. Galera, sou o MCG15. De onde que veio o MCG15, pô? Porque o meu nome é Gabriel e eu comecei com 15 anos. Então tem uma lógica, né? Tem uma lógica, é. E eu vim de Caxias, comecei a fazer meus funks na comunidade, E começou a fluir Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu Depois veio Eu falei pra ela E veio a outra também Deu onda? A sua presença me deu onda Aí depois Amor, sou esse cara que você está Caraca, pai Só preciso de você Só você Tem mais outra, não? Mas acontece que eu te amo E esse seu bumbum Tá louco, pai? É coisa que me faz permanecer Quantas milhão tem nessa porra aí? Bia, tem uns bi aí Tem um bi, pouquinho Tem... A distância está maltratando Você no norte, eu no sul Porra, pai Um sexo e ela vem Sacolejando a rabana Frente do seu neném Eu achando que às vezes tem duas Mas tem mais Acabou, né? Tem mais Caneta Eu não vou embora Eu não vou embora Baile da colomba A mansão maromba Virou minha casa agora Tem umas musiquinhas, né? Várias, inclusive, na real Muita história Eu sempre gostei muito De cantar o que eu sinto assim, tá ligado? Você tem que respeitar, pai, na real Pô, obrigado Toma aí Toma, rapaz Lutando, aprendendo mais Você vê, às vezes a gente Respeita e às vezes nem vê a história real por cima, né, pai? Sempre te acompanho lá, sempre vejo por cima Mandei mensagem, falou Vamos treinar, vamos encostar E se for afundo, pai Eu vou lá Eu vou lá, eu vou treinar lá Tem mais alguma, acabou, né, pai? Ah, tem, cara Sempre tem Não, para, pai Lembra daquela mina bandida Fui nela Dizia que era só E como tu veio parar em São Paulo? Do Rio para São Paulo? Então, eu vim aqui em São Paulo a convite O que, amigo? Tamo entrando, amigo Eu vim aqui em São Paulo a convite de um empresário Do Fabinho E aqui eu conheci o Topete, que é meu empresário até hoje Até hoje? Até hoje, meu empresário Topete tá pra ir na mansão, rapaz Topete, você que ir lá vai botar o chip, hein, Topete? Quero ver, Topete Dezembro Já vai tomar o pré-treino lá O bagulho já tem que estar daquele jeito Quase ideia, quase ideia Mas aí, parabéns, cara Ele pinta o cabelo de azul, né? Não, ele tem um topetão, né? Pontudão pra cima Ele com o Sonic lá? Não entendi muito bem, não O Wesley Gonzaga, pô O Sonic eu já lembrei Isso, isso é ele E, ó, quero falar aqui que eu acompanho o seu canal Desde o início, eu acompanho muito E, pô, isso me ajudou muito, sabe? Porque nessa correria toda A gente só encontra, né, pô Uma comida errada Uma bebida errada O goró As paradinhas E aí eu vejo que as pessoas mudam de vida, tá ligado? Meu próprio irmão, MC Kevin Mudou de vida E foi inspiração pra nós E é isso aí Você conheceu o Kevin antes Da mansão e depois? Você teve contato com ele depois do treino? Mano, tive Outra pessoa Outra pessoa, né? Eu conheci o Kevin O Kevin sempre foi um moleque muito alegre Muito feliz Muito zoeira E ele pegou, mano Eu pela mão E eu cheguei tímido, né, cara? De São Paulo Mal tinha ido no centro de Caxias Daqui a pouco eu estava aqui em São Paulo Do lado do Davi Do Ariel Você pegou aqui só pela quantos anos? Cheguei aqui com Quinze anos Sério, mano? É, estou até hoje O mesmo empresário? Mesmo empresário O KGR6 Estou até hoje aí Respeitando, né, pai? Aprendendo Para levar o melhor para o público Então é isso, galera Está feito convite para o Topete O Rodrigo também da GR Está para ir lá Ele falou que depois de reformar os estúdios O Toguru está lá também Então é isso, rapaziada Nós estamos aqui para transmitir a união Dá para cantar um trechinho da musiquinha Que você vai cantar com o Natan? O featzinho? O Natan? É... Tu que tu que canetou? Sim Eu DG e Batidão Na verdade foi DG Igor Almeida E eu estava ali nos arredores com eles Mas aí eu falo que foi eu que canetei Aqui na internet para vocês Está no meio Brincadeira Essa música, tipo A gente estava no sítio E eu falei Ele falou Vamos montar o estúdio Eu falei Pô, monta o estúdio lá para a gente produzir Eu jogando o Futmesa Quando eu subi Os caras já tinham feito essa música E como chegou até o Natan Essas ideias? O DG me mandou mensagem Eu guardei ela Eu falei Pô, essa música Sabe, mano A gente que está no estúdio Trabalhando, fazendo Tem música que a gente sente No fundo do nosso coração Igual a música A distância está maltratando Que eu lembrei do meu pai Que veio do Nordeste Teve oito filhos com a minha mãe Criou todo mundo Trabalhando na obra Então nesse clipe da distância Com o Bruninho Eu conto a história dele, sabe? Que veio A distância está maltratando E essa música estava guardada Eu sabia que era uma mensagem E aí Chegou para mim A mensagem do DG Falando que o Natan Ia gravar a música Eu fiquei feliz demais Porque o cara É o puro É outro nível, né? E humildade, né, mano? Parece que é igual nós aí, mano Humildade Gente da gente Está com a música estourada Vai vir para São Paulo direto, né, pai? Vai colar na mansão Agora está na mansão, olha aí Galera, a gente gravou Alguns vídeos com o Natan Não, grava Gravamos Três Um caiu Será que você cairia Não vou comer ninguém Não vai Então está tranquilo, patroa Já estou indo Já vou colar Já avisa a mulher já, então Mano Deixa eu falar com o meu público aqui Faz só um minuto Caraca, tanto hit, galera Tá ligado? Às vezes a gente conhece as pessoas por internet Nunca tinha trombado ele pessoalmente Mas eu já tinha mandado mensagem Para o empresário dele Que é da GR6 Falo com o Rodrigo também da GR Depois que a gente fez os projetos Da música do funk Ele deu o aval para nós O Rodrigo falou E mano, não sabia que ele tinha tanto hit não Eu pensei que deu onda E alguns outros Mas ele falou Você viu, só no hit ali Tem que respeitar Então é isso Estamos na quadra Jogando futebolzinho Natan saiu correndo Que ele vai fazer uma live ali Com o patrocinador dele É nóis Mentei macho